Eu sou Edilson Dias de Jesus, sujei a necessidade de ter uma biblioteca quando os filhos começaram para a escolinha. Eu trabalho como baleiro, sou um dos baleiros mais conhecidos aí na cidade, devido a fazer esse tipo de trabalho de divulgação e semidisseminação da cultura. A gente está a partir de um trabalho sobre a Copa, tirado de um arquivo de esportes, um arquivo de pesquisa, foi quando eu sou a origem desse projeto aqui. Hoje eu estou aí com uma média de cerca de 5 mil livros, revistas, periódicos, periódicos encadernados, nível superior, tese de mestrado, doutorado, pós-graduado, onde nós temos sempre aqui contação de histórias, já fiz exibição de filmes, vou nas escolas para convencer os professores que vinham, que precisam vir pegar livros para ler. Hoje eu tenho aqui materiais e eu tenho a história da Bahia em recortes de jornais, eu tenho arquivo de esportes, coisa que as pessoas estão chegando para a área de comunicação agora, podem se deliciar. Eu pretendo fazer aqui nessa laje, 107 metros quadrados, não tem espaço para aqui, para literatura, para poesia, para as artes práticas, porque quanto mais a população tiver informação e ela tiver a sede e querer saber, ela vai se enxergar a alvos bons.